Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Me Brigadeirando. E vocês aí em casa, estão acompanhando a nova novela da Globo, A Dona do Pedaço? Eu não gosto muito de novela, mas essa novela em especial, ela me agrada bastante porque eu me identifico muito com a personagem Maria da Paz. Essa luta diária dela de fazer bolo, pra criar sua filha, pra ganhar uma renda extra, né? Pra crescer na vida, pra ter sucesso. Então eu resolvi com esse vídeo fazer o bolo famoso na novela, né? Que é o bolo mágico de canela. Mas só que aqui a Me Brigadeirando sempre inova nas receitas, né? Eu coloquei um ingrediente muito especial que combina com canela. Então, bora pra receita, vocês se interessaram? Já compartilha esse vídeo com outras pessoas que querem aprender esse bolo. Lembrando que a receita completa tá aqui na descrição do vídeo. Então a gente vai começar por colocar os ovos, o óleo, o açúcar e o leite no liquidificador. Vamos bater muito bem e depois vamos passar pra uma tigela, onde eu já deixei peneirada a farinha de trigo, o fermento e o amido de milho. Agora a gente vai misturar com um fuê, até que fique bem misturadinha a massa, bem homogênea. E assim a gente vai acrescentar a banana amassada. Eu estou utilizando banana na mica, mas vocês podem utilizar a banana que vocês preferirem. E eu amassei com um garfo mesmo, bem simples, gente. Agora vou misturar mais um pouco e vou acrescentar a canela. A canela é que vai fazer a diferença aqui no nosso bolo. E agora só colocar uma forma de furo no meio, tradicional das avós. E eu untei com margarina em espreio, mas vocês podem untar com margarina tradicional e polvilhar com farinha de trigo. Ah, e tem mais uma dicasinha desse bolo. Se vocês quiserem, vocês podem intensificar o sabor de banana, colocando bananas em rodela. E agora é só levar o nosso bolinho ao forno pré-aquecido a 180 graus, forno médio, até que esteja totalmente dourado. E olha só, nosso bolo já está pronto, tá? Um cheiro maravilhoso de banana e canela no ar. Já me lembram os bolinhos que a minha avó fazia? Ela fazia vários sabores. E agora vocês podem servir com um brigadeiro simples. Vocês façam com leite condensado, creme de leite, chocolate em pó. E deixa naquele ponto cremoso, com essa tentação, essa coisa maravilhosa, pra vocês tomarem um cafezinho da tarde. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bolinho da Maria da Paz, versão mi-brigadeirã. Façam pra tomar cafezinho, que esse tempinho de frio pede muito esse bolo. Façam pra dar pra alguém especial. Façam pra vender também. Façam cardápiozinho de bolos caseiros. Inclua esse, porque vai fazer sucesso, gente. Sabe por que vai fazer sucesso? Porque ele tem amor nos ingredientes. A gente sente o amor através do paladar. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo que outro bolo vocês querem aprender desses caseirinhos. E dá um like, compartilha com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ajude o nosso canal a continuar crescendo, gente. Ah, e não se esqueçam de me seguir também nas minhas redes sociais. Instagram, mi-brigadeirando-receitas. Acompanha lá que de vez em quando eu também coloco umas receitinhas rápidas lá no feed. E se vocês fizerem esse bolinho, me marquem lá no Instagram. Eu vou adorar ver, eu vou colocar no meu story o bolinho que vocês fizerem. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.